achadinhos da liquida e agora no mundo das roupas selecionei algumas peças aqui que vocês podem apostar garanta que você vai arrasar em 2021 porque são peças que vão continuar usando com tudo você que tá aí perdida chega numa loja fica perdida numa liquidação olha lembra dessa dica que eu tenho certeza que você vai já chegar sabendo que você quer o que você precisa então vamos começar aqui é separei floral o floral é atemporal você pode garantir principalmente assim ó fresquinho né pro calorzão que faz aqui em araraquara pelo menos é um sol de ralhar então viu um floralzinho lá nas araras a gente garanta que você vai usar muito com tudo com jeans com preto com branco então se liga aqui nessa dica tá o poá ou as bolinhas as bolonas pode ser na versão preta na versão bege na versão da cor que você quiser ele é uma peça assim que vai combinar com tudo você vai conseguir usar muito o ano todo no verão no inverno então viu lá um poá na arara a gente garanta já pega o cabide e coloca na sua sacola bichinhos vamos falar dos bichos onça sempre digo aqui que a onça é clássica temporal então você que ama uma onça ou pretende aí ter uma oncinha compra na liquida que vale super a pena zebra a zebrinha vai ser o bicho do momento olha essa diquinha de ouro a próxima coleção que é outono inverno dois mil e vinte e um a zebra vem com tudo principalmente a senhora bem clássica no branco e preto peças em couro feito couro ecológico material sintético aposto também gente que ó vai com tudo tem calça tem em blusinhas olha com essa manguinha e é claro que eu coloquei aqui uma peça de material sintético chiquérrima pra arrasar aqui mostrar pra vocês verem como que dá pra usar no verão coloca uma sandália básica no pé uma sandália mais é fresquinha e sai aí de couro fake sim se você ama use e abuse brilhos pra quem é apaixonada pelos brilhos como eu gente viu um brilhinho aí ó nas araras aproveita que vai com tudo aquela festinha que você tiver ou vista pra você use paetê com tênis que vai ficar lindo nos seus looks e além do paetê a gente só pensa em brilho hora que pensa em paetê tem o lurex também o lurex é esse tecido que parece um monte de glitterzinho tá vendo ó de pontinhos e agora ele também tá vindo em versão de listrinha então aqui ó você coloca com shortinho com uma sainha com uma calça jeans você pode usar durante o dia sem sem problema nenhum não fica olhando ai o que as pessoas vão dizer de mim gostou use gente a roupa é sua vai onde você quiser e deixei aqui por último pra falar sobre as cores cores que você pode comprar e você vai continuar usando na próxima estação é o azul que eu já cansei de falar aqui com azul vem com tudo ele já estava com tudo e agora permanece e o terra cota esses tons de terra de areia de mostarda então pode apostar que vai dar certo com várias roupinhas suas aí que tem no guarda roupa gente então esse é um achar mais um achadinho da liquida espero que vocês tenham gostado das dicas então se jogue nas liquida e arrase é para trocar aquele guarda roupa que já tá desatualizado ó bora lá renovar as suas roupinhas em grande estilo